Olá pessoal, atendendo alguns pedidos, hoje eu vou preparar uma torta Naked Cake de morango. E se você tiver alguma sugestão, deixe seu comentário aqui abaixo. Para fazer a montagem da torta Naked Cake de morango, eu vou precisar dos seguintes ingredientes. De um pão de ló branco, recheio de creme belga. Lembrando que essas duas receitas eu já ensinei a fazer no canal e estão aqui no link. Morangos inteiros, morangos picados, açúcar para polvilhar e chantilly. Lembrando ainda que todos os ingredientes dessa receita estão relacionados no descritivo do vídeo aqui abaixo. O chantilly é um chantilly industrializado, comprado em caixinhas, em supermercados ou em casas de confeitaria. Ele precisa estar bem gelado, no mínimo 12 horas de geladeira. Eu vou colocar o chantilly na batedeira e vou bater. Aqui o chantilly é muito prático de bater. O único cuidado que temos que ter é para não bater demais, para ele não esfarelar. Eu preciso que ele fique cremoso para eu poder trabalhar com o bico, que é esse ponto aqui. Eu vou colocar numa manga de confeitar. Por que eu estou usando o chantilly industrializado e não estou usando um creme de leite fresco, que também pode ser usado? É porque eu preciso de uma estabilidade. Eu vou montar uma Naked Cake. Ela é uma torta que não tem cobertura e ela precisa ficar estável. Bom, pessoal, agora com todos os ingredientes prontos, eu vou iniciar a montagem. Eu não vou regar o pão de ló com calda, porque eu preciso de estrutura. Não posso fazer nada com o que vai desmoronar. Então eu vou iniciar com o creme belga, bem na borda para que apareça. Assim também para aparecer. Sempre colocando muito retinho. Todas as camadas precisam ficar bem retas. Aqui também eu vou fazer igual que eu fiz anteriormente. Giro em todos os lados para ver se está tudo certo. E agora, novamente, vou repetir as camadas. Uma dica importante, depois de higienizar os morangos, secar com papel toalha. A gente precisa estar bem enxuto para não soltar água. E a última camada virada para cima. Eu vou fazer uma sugestão de um trabalho de bico, mas ele também pode ser feito circular, como eu fiz anteriormente. Aqui agora com os morangos inteiros, eu vou colocar. Aqui é só como sugestão de decoração. E para finalizar, eu vou polvilhar com esse açúcar, que é um açúcar gelado. É um açúcar especial para a confeitaria. Esse açúcar com amido, ele vai permanecer mais tempo em cima da torta. Bom pessoal, chegamos ao final de mais uma receita. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Se não são inscritos ainda no canal, aproveitem e se inscrevam. E até a próxima receita. Uma torta naked cake de lua. Pra preparar... Aproveitem e se inscrevam.